Meus queridos amigos, estamos de volta comprometidos com os escolhidos de Fernando Diniz. Será que nós temos surpresas, rapaz? Vem comigo que eu já te mostro tudo. Alô, torcida tricolor! Meus queridos amigos, e aí, como é que você tá, rapaz? Bom, espero que você esteja excelente, belezinha? Mas o convite ainda está aberto. Se você ainda não se inscreveu no canal Hora do Flu, se inscreva agora, não! Vai, meu amigo, se inscreva aí, ative o sininho tricolor para todas as notificações. Peço, gentilmente, também para que você clique no gostei para ajudar o seu amigo aqui. E, boato, que quem não clicar no gostei, o Fluminense não vence. Então, vamos arrebentar, porque a gente precisa vencer essa partida aí, tá? E compartilha esses vídeos também, todos os vídeos do Hora do Flu, por favor, lá nos canais aí do WhatsApp, você tem também grupos, né? Então, você vai lá e compartilha o vídeo do seu amigo para ajudar a gente aqui, né? Mas não esquece do like, tá? O like é muito importante, gostei. Logo abaixo do vídeo é de graça e nos ajuda muito. Fluminense, hoje enfrento o Balmeiras e eu prometi para você a Pabela e também prometi os escolhidos Fernandiniz, não esqueci não, então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos trazer uma informação, né? Tiagão, que informação é essa? Se liga, gente, essa aqui é um pouco preocupante, mas pode ser hoje, hein? Pelo fim da escrita, o Fluminense não vence duas partidas seguidas no Brasileiro há quase três meses, né? Quando a gente fala que a situação que o Fluminense vive hoje, né? Tem muita gente que fala que não é bem assim, mas cara, já tem um tempo que o Fluminense não consegue manter uma regularidade. A última vez que o Fluminense venceu, dois jogos seguidos foram o Cruzeiro, fora de casa e depois o Cuiabá em casa, né? Foi dois bons jogos, depois o Fluminense não conseguiu mais vencer duas vezes seguidas. Lembrando que se venceu o Palmeiras hoje, o Fluminense consegue, né? Porque no caso, o Fluminense venceu na última partida e vence agora. Deixa eu mostrar para você rapidinho aqui em relação a Fluminense, né? O Fluminense venceu o Santos, né? E depois, e com hoje, vencendo o Palmeiras, vamos voltar a vencer duas seguidas, né? Mas olha só, a tabela na tela para você, olha como é importante o jogo de hoje, hein? Meu amigo, o jogo é importantíssimo. O Fluminense em quinto lugar, né? Com os seus 28 pontos e o Palmeiras tem 31, como você pode ver aí. Caso o Fluminense vença, o Fluminense empata em números de pontos com o Palmeiras, meu amigo. É isso. E em bola com a galera lá em cima. Não dá para desgrudar desse povo aí, gente. Não tem como. O Fluminense precisa ficar sempre lá em cima. Então, o jogo de hoje é de suma importância. Ainda mais o Fluminense jogando em casa, né? Ah, Diagão, mas pô, o Fluminense vem com time misto e tal. Mas, cara, o time misto do Fluminense tem muita qualidade, né? Então, assim, eu espero um jogo no qual o Fluminense possa vencer, sim, tá? Mas, além disso, mostrando a tabela para você aqui, nós temos agora que ir para os escolhidos dele. Os escolhidos de Fernando Diniz. Belezinha, gente? Vamos lá para a gente mostrar para você. E olha, já mostrando o homem grandão aí, hein, diretor? O Marcelo está grandão na foto, obviamente, indicando aí que ele pode ser utilizado no jogo de hoje. Está confirmado e relacionado e deve ir para o jogo, já que não vai atuar contra o Argentino Júnior, né? Vamos lá. Goleiros, nós temos Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes, né? Defensores, nós temos David Braz, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, né? Moleque da base. Felipe Melo, Guga, Marcelo, Marlon e Samuel Xavier. Meio campistas, nós temos o Daniel. Não, não ache esquisito, tá? Mas o Daniel aqui é o Danielzinho, beleza? Giovani, John Arias, Léo Fernandes Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Thiago Santos. Terminando aqui no ataque, nós temos Germancano, Isaac, John Kennedy, Keno, Lele e Ione Gonzalez, né? Lembrando que muita gente ainda está me perguntando sobre Alain. Alain não faz mais parte dos planos, tá, galera? O Fluminense negocia aí uma rescisão de contrato com o jogador. Ele não faz mais parte, né? Muita gente também está na questão, é, peraí, vai com o time misto ou vai com o time titular? Já que vários titulares estão aqui, né? O próprio Felipe Melo vai para o jogo. A gente tem o Lima que vai para o jogo também. Paulo Henrique Ganso está aqui, é, o Keno também está aqui relacionado. Então, gente, o Fluminense realmente relacionou todo mundo, mas a tendência é que eles fiquem no banco e o time misto jogue. Dependendo do que for acontecendo, né? Dependendo de como for se desenhando a partida, pode ocorrer mudanças e o Diniz utilizar os jogadores titulares, considerados titulares aí para tentar mudar o jogo, tá? É uma estratégia também para poupar fisicamente alguns jogadores, mas se precisar, o Fluminense sabe que precisa vencer essa partida. O Fluminense tem que ficar lá em cima, na parte em cima da tabela e sabe que é muito importante, né? Voltando na lista, a gente aqui, galera, infelizmente não tem, assim, tantas mudanças e novidades. Tem algumas, vamos lá. Isaac, né? Isaac, moleque da base, volta a ser relacionado, né? Depois de ficar aí fora alguns jogos, volta a ser relacionado e, tipo assim, eu quero muito uma oportunidade para o Isaac, né? Você tem o John Kennedy que vai e deve iniciar o jogo hoje, algo que é muito bom para o John Kennedy também. John Kennedy que, pelo visto, passou à frente do Lele, né? Mas eu acho que é justo porque o Lele teve muitas oportunidades e não conseguiu performar do jeito que a gente esperava, né? A gente tem que ainda dar um tempo para o Lele. Já vejo muita gente falando que o Lele não joga bem, que o Lele é isso, que o Lele é aquilo. Eu não vou por esse lado. Eu acho que o Lele ainda é muito útil e pode nos ajudar. Ainda mais porque tem características que a gente não tem, né? Jogador forte, jogador alto. Então, assim, se o Fluminense tiver uma estratégia de chuveirinho, por exemplo, não sei que... Chuveirinho não precisa de estratégia, né? Mas vai que o Fluminense vai começar a abusar da bola lançada dentro da área. Você botando o Lele mais alto faz mais sentido, né? Então existe a utilização para o Lele também. Mas o John Kennedy passou à frente do Lele porque o Lele não conseguiu performar tanto quanto esperávamos. Então agora o John Kennedy, passando à frente, inicia o jogo de hoje e vai ter aí a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Vou confessar para você que eu gosto muito do John Kennedy, tá, gente? Para mim o John Kennedy é matador. É o tipo de jogador que se der uma oportunidade para ele, ele vai fazer o gol, né? É um cara que se apresenta muito bem. Teve seus problemas anteriormente fora de campo, mas não é do meu interesse falar sobre isso ou lidar com isso. Hoje o John Kennedy é um novo rapaz, né? Que está aí tentando mostrar mais serviço no Fluminense e entrar de vez aí no gosto da torcida, que é um dos jogadores que a torcida gosta muito do John Kennedy, né? É o Carrasco. Então assim, você tem Isaac, o John Kennedy deve iniciar. Outra novidade que não é novidade, não é novidade de jeito nenhum, mas é o Felipe Andrade, né? Moleque da base também, já que o Fluminense hoje inicia com o Marlon e David Braz, talvez a gente possa ver o Felipe Andrade também ganhar oportunidade. Por que, Tiago? Porque o objetivo desse jogo é poupar os titulares, né? Então eu não acredito que mesmo no banco o Felipe Melo será utilizado em algum momento. A gente sabe que o Felipe Melo vem sofrendo aí um desgaste no joelho, né? Ele está sempre com bolsa no joelho, o Felipe Melo está sempre tendo que lidar com isso. A gente sabe que a idade chega para todo mundo. Então assim, o menos que utilizar o Felipe Melo, o objetivo do Diniz, está claro, o objetivo do Diniz é utilizar o jogador no jogo contra o Argentino Júnior. Agora, se isso é o correto, se isso é o certo, gente, sinceramente eu não utilizaria, né? Eu mudaria esse time aí, mas de qualquer forma, vamos ver como que o David Braz vai se sair no jogo de hoje. É o que eu digo, né? Mas eu acredito que pode acontecer de um Felipe Andrade ser utilizado. Outro jogador que eu acho que pode entrar nesse jogo também é o próprio Diogo Barbosa. A gente sabe que não é normal o Marcelo completar 90 minutos, então provavelmente o Diogo Barbosa deve ser utilizado em um momento ou outro. Assim, aí se tu me perguntar, Tiago, e o Giovani, né? Hoje o Fluminense vai com um time misto, né? Assim, pode acontecer do Giovani ser utilizado, mas já tem um tempo que o Giovani não é utilizado, né? É um jogador que se destacou bastante no Carioca. A gente sabe que Carioca o nível técnico é bem lá embaixo mesmo, mas depois parece que vem perdendo espaço, mas eu não duvidaria, já que o Fluminense tem um confronto muito sério na terça-feira que vem, precisando vencer o jogo. Pode acontecer de ganhar um pouco de minutos aí o nosso querido Giovani também, mas não é confirmado não, tá? No mais, gente, é isso, né? No mais não tem muito o que acrescentar nesse time aqui. A gente vai ver o time misto. Se você quiser, eu posso colocar para você aqui o time do Fluminense. Vamos colocar direto o time do Flu aqui para a gente ficar bonito. Vou colocar aqui para vocês, galera. O time do Fluminense que vem a campo hoje, a gente trouxe mais cedo, mas é interessante, vai que tu não viu o vídeo de mais cedo, né? Então a gente traz para você agora. Deixa eu botar na tela aí, para ficar fácil para todo mundo. Um, dois, três e... Já! Vamos lá. Aí, gente, então esse é o time do Fluminense. O Fluminense deve vir a campo com o Fábio Marlon, David Braz, né? Também tem ali Samuel, Xavier, Marcelo, Martinelli e Danielzinho, fazendo o segundo volante. Estou curioso para ver o Daniel aqui. Léo Fernandes, John Arias, John Kennedy e Cano. Que time maneiro esse time aqui, não é? Não, vamos ser sinceros. Esse time aqui é muito legal, não é? Eu gostei desse time aqui. Eu acho que o Fluminense é bem forte para enfrentar o Palmeiras, que também vem bem. O Palmeiras vem com jogadores interessantes, mas é aquilo dentro de casa, com a sua torcida. O Fluminense precisa buscar os três pontos, tá, gente? Então é isso. Os escolhidos de Fernando Diniz para você aqui no Hora do Fluminense. Belezinha? Posso ir, gente? Posso ir? Então vamos embora. Gente, se inscreva aqui no canal. Deixa o like se você não deixou ainda. Ajude o seu amigo aqui que precisa da sua força, belezinha? Mas, ó, no mais, quero agradecer a você que está sempre com a gente aqui. Quero agradecer a você que está sempre aí nos ajudando, compartilhando conteúdo, comentando, deixando o seu comentário. Então, muito obrigado de coração. Vocês são sensacionais. E hoje, que o nosso Fluminense vença para que o final de semana fique, ó, top, beleza? Beijo no coração de vocês. Fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.